Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Desculpe, eu não soube o que fazer, ela falou coisas horríveis pra mim E agora, hein? O que a gente faz? Como tudo na sua vida, sou eu que vou ter que resolver, né? Não, não, nós podemos enterrá-la num buraco, perto do jardim Vai já pro seu quarto, eu não quero ver a sua cara até o final do dia, vai! Mas nem fez tanta sujeira assim O corpo irá se decompor e dar vida a estas flores Na primavera nós vamos olhar e pensar que ela não morreu em vão Não tem problema, filho Mas nós temos que manter as aparências com a comunidade Não podemos fazer um canteiro novo toda hora que você der um xilique Nada disso teria acontecido se você tivesse permitido eu ser ator, mamãe Eu preciso me expressar Tudo bem, filho Mas você não pode sair por aí pegando vagabundos e matando-os Tão falta deles Momento 4 Música 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 Música